Galera, aqui nós chegamos em Spa, galera. Olha isso daqui. Galera, cada vez mais eu tô ficando mais apaixonado por esse tal de Bélgica. Que lugar lindo! E olha aqui, nós já andamos bastante aqui. Galera, mas olha isso daqui. Olha essas ruas, essas casas, sabe? É muito agradável, mas é muito. Olha isso aqui. Que lugar lindo! Caramba! Aí você, do nada, você tem umas cidadezinhas pequenininhas, sabe? Que você passa no meio. Caramba, mas muito, muito show! Espetacular, galera. Simplesmente espetacular. Olha isso aqui. Muito bonito mesmo. Agora faltam 29 minutos pra chegar em Spa. Mas olha que região agradável, sabe? Tanto a primeira que nós fomos, lá no vídeo passado, quanto essa aqui, sabe? Muito agradável. Essa daqui, lá parecia um pouquinho mais centro turístico. Aqui, realmente, você vê que a parte mais afastada da cidade. Mas, galera, que paz! O próprio posto que nós passamos, posto que tá todo sendo... Eu não sei se tá sendo reformado ou se é 100% novo. Mas é muito, muito show. Aqui. Olha esse vale aqui. Que fenômeno de bonito. E continuamos na Bélgica. Mas é muito lindo. Muito show. Olha essas ruas, galera. Olha essas ruas. E aqui? Spa. Ha ha! Galera! Tamo indo! Galera, aqui nós chegamos em Spa, galera. Olha isso daqui. Seja bem-vindo ao circuito de Spa, Franco Champs. Não sei se se pronuncia assim, galera. Mas olha aqui. Com a M3 em Spa, galera. Que fenomenal, sabe? Não tem como. Galera, tá aqui nesse lugar e não... Eu quero ver se dá pra conseguir ver a reta principal em algum lugar. Nós entramos aqui no fundo, mas já tinha policial e falaram que não podia ir. Tem que ir pra outra entrada. Mas, galera, não tem como não lembrar de Ayrton Senna. Eu acho que a primeira vitória do Schumacher na Fórmula 1 foi aqui. Galera, e tá aqui, galera, de M3, ó. Lá do lado era bem-vindo e aqui vejo você em breve, galera. Que fenômeno! Que lindo! Ha ha ha! Simplesmente muito, 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 muito feliz, sabe disso? Porque que loucura, sabe? Que loucura! Tamo em Spa, galera! Tamo em Spa! Ai, 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 que fenomenal! Aí esquece que acabou. Galera, lá na outra entrada, mostra o vídeo aí que você gravou, só de leve, mas pra eles, galera, pra vocês vai aparecer nesse exato momento. Galera, olha isso aqui. 992 Turbo S. Olha aqui. Que coisa linda. Na outra entrada de Spa. Eu acho que ele pegou um pouquinho, hein? Ele deu uma escapada ali. Caramba, deu uma escapada mesmo. Que dó! Agora, galera, eu pra vir pra Spa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, editor, solta o vídeo, por favor. Nível máximo. Galera, se nós vamos ser expulsos, eu não sei. Eu sei que tinha segurança lá na entrada do Spa. Eu falei, galera, eu vim até aqui pra justamente tirar a foto, poder conhecer esse lugar, porque tá fechado, entendeu? Aí eu falei, putz, pelo menos eu tenho que ter uma memória pra jamais esquecer. Então, eu tirei a foto e nada do que fazer um burnout. Galera, nível máximo, nível médio, o nível máximo do máximo. O que é que vocês acharam? Então, aqui tá a entrada. Olha aqui. A gente não consegue dar só uma caminhada ali, não. E, de migué, se alguém falar pra gente, sai daqui, a gente sai. É, eu fui lá. Ali é curva famosa. Não pode mesmo? Não passei na placa stop. Eu não consegui passar. É mesmo, o cara já travou? Eu fui lá pela vontade. Dá pra ver. Dá pra ver o problema. Curva mais famosa daqui. Não, fala pro cara todo gravando o vídeo. É, mas não, se ele já bloqueou você e vai bloquear todo mundo, não adianta, não adianta. Cara, aqui é o icônico, né? É, a gente já desci, né? Eu me lembro do Senna, só. Cara, que tipo... Vinha grudado e joga pra esquerda. É surreal, galera. Tem alto, perigoso, não sei. Possa senhora. Eu não tenho maturidade pra estar aqui, galera. Eu não tenho. Eu não tenho. Faremos um track day aqui, hein? Não tenho maturidade, galera. Faremos um track day. Eu me emociono. Nem entrei na pista, eu já tô emocionadão, galera. É muito louco. É assim, é muita coisa que vem na sua cabeça. Todo mundo que correu. Putz, Schumacher começando aqui, galera. E coisa de quando eu nasci, sabe? Mas eu vejo hoje em dia, literalmente no YouTube, todos os melhores momentos. 9-1, 9-2 aqui, sabe? Que loucura. Que loucura, mas que loucura. Então, assim, Senna eu não preciso nem falar, né, galera? Porque pra mim é o ídolo máximo, sabe? Do esporte. Isso daqui fez muita história e vale a pena, caso depois do vídeo você queira. Galera, coloca aí Senna Spa na Bélgica. Que, galera, eu tenho que me briscar pra saber que eu tô aqui. Que loucura, que loucura. Muito show, muito show. Um sonho virando realidade. Aí esquece que acabou. Agora eu só vou dar um confere, galera. Porque, literalmente, é o segundo dia que eu tô no carro. Eu peguei o carro ontem, no final do dia. Bem no final do dia. Eu preciso dar um confere aqui no pneu, porque o pneu tava novinho. Ah, não. Ainda tá bem novinho, ó. Bem novinho ainda. O pneu, capaz, eu acho que dura até o final da viagem esse pneu. Ah, eu não sei, cara. Dependendo do que você tá fazendo aí, talvez até chegar lá dura. Se a viagem acabar hoje, eu fico... Mas no local que nós estamos indo, na Alemanha, tem pneu vendendo tranquilo? Aí eu gosto muito. Eu gosto muito. Rapaz, aqui tem tudo que é carro aleatório, né? Você vê uma TDF, um 992. Aí do nada passa, tipo, só o quê? Uma 320? Parece uma 320. É disso, cara. Ali, ali, ó. Fez bonito. Anotou o nome dele. Galera, agora eu fiquei maluco com esse hotel aqui. Olha esse hotel. Hotel de la source. Galera, aquilo ali, a quina toda de vidro da varanda, vendo a pista. Rapaz, eu não sei nem o que é isso. É um Rolls Royce isso aí? Opa! Rapaz, olha aí. Que fenomenal. É um Bentley? É um Bentley. É, é? Quanto você acha que encontra uma placa dessa? Olha assim, cara. Valeu uma nota, uns 50 mil pounds. 50 mil lindas. E o carro? Ah. Eu não faço nem ideia nem que modelo seja esse. Eu não sabia se era Rolls Royce, se era Bentley. Só vi porque tem o Bzinho ali atrás, galera. Era Bentley? Bentley. Eu tinha o simbolozinho da Bentley. E o estado do carro? Feirado. Não, animal, galera. Animal. Tá virado, tá virado. Não. A Inglaterra tá virado. Eu que o diga. Eu que o diga. Pelo amor de Deus, galera. Putz. Vai achar. Caramba. Ó, isso daqui eu vou listar. Zera nova. Nunca fez burnout. Sem retoque. Carro de aposentado. Na Inglaterra, vai, vai. A galera vai falar muito bom. Continua a saída, galera. De Spa. Olha esse DR Yaris. Primeira vez que eu tô vendo. Que louco. E uma Raptor, rapaz. Aqui é a América, ó. Aí, representando. Brinca. Brinca. Rapaz, 6.2 V8. Rapaz, não tem esses negócios de nada de frescura. Aquela linha da primeira geração. Mas olha, esse hotel aqui eu tô passando mal. Porque eu preciso voltar pra Spa. E eu quero ficar nesse hotel, galera. Se Deus quiser fazer um track day aqui. E deixa aqui embaixo se vocês querem ver isso. Porque eu não sei quanto custa esse hotel. Tenho certeza que não vai ser barato. Mas, galera. Tem nitro? Caramba, você viu o carrinho do menino passando ali? Esse orci? Olha aqui. Caramba. O que é o Senna do Brasil? Minha. Galera, não. Muito louco. Assim. Que coisa. Assim, é muito engraçado. Porque, tipo, nós estamos hoje andando o dia todo. Eu não consigo tirar o sorriso do rosto. De quanto legal, de quanto emocionante que é. Tipo, tá aqui. Que coisa. Assim, eu imaginei que realmente fosse ser maravilhoso. Mas, de verdade, eu jamais imaginei que fosse ser o sonho que tá sendo, sabe? Caramba, que coisa maravilhosa. Só tenho de verdade a agradecer a todo mundo. Porque que experiência. Que experiência. Surreal. Foi isso. Terminar o vídeo. Eu fiquei até um pouquinho, um pouquinho emocionado. Porque, galera, é muito louco estar aqui. É muito louco estar fazendo isso. E só tenho de verdade a agradecer a todos vocês. Muito, muito obrigado pela força e audiência. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Que coisa maravilhosa, galera. Chegamos no local que eu tanto quero conhecer. E eu quero conhecer com vocês. Chegamos em... Sai da frente que o bicho é brabo. E aí